Exatamente, esse tipo de ação de arrombamento seguido de furto não é só um problema nosso, mas como também de todo o Brasil. Não diferente a cidade de Miranda do Norte, mas por lá o negócio pegou, viu, para os elementos. Acontece que a Polícia Civil da cidade recebeu a presença do gerente da loja das Casas Sampaio no município de Miranda do Norte. Ele informou que a loja, na madrugada de segunda para terça-feira, haveria sido um vítima de um arrombamento e desta loja haveriam levado pelo menos quatro televisores. A polícia iniciou os trabalhos de investigação e conseguiu prender ainda ontem o principal suspeito de apenas 22 anos de idade, mas não parou por aí. E sabe-se que para todo tipo de situação de furto ou roubo, eles têm para quem vender. Ou seja, são pessoas que financiam o crime, que compram produtos roubados. Não deu outra. A polícia efetivou a prisão de três pessoas por receptação, comprando produtos de roubo. Todos estão presos. O delegado que comandou essa investigação, o doutor Renilto Ferreira, um grande delegado da cidade de Miranda do Norte, que falou a respeito de toda esta situação. No início da manhã de hoje, a Polícia Civil de Miranda do Norte foi acionada por representantes de uma loja de móveis e eletrônicos desta cidade, ao qual foi algo de criminosos que teriam arrombado o telhado durante a madrugada e furtado eletrônicos, televisores desta loja. Tão logo que tivemos ciência, começamos as investigações, onde, ainda durante esta manhã, conseguimos identificar e prender o suspeito de invasão a esta loja, o qual foi autuado em flagrante não só por este furto, como também pelo crime de tráfico, uma vez que junto dele, no ato de sua prisão, este estava de posse de várias embalagens de entorpecentes tipo crack. Procedendo às investigações, foi possível descobrir onde tal criminoso teria escondido dois televisores, sendo este delinquente identificado pelas iniciais de JDCM, de 22 anos, pessoa essa já com várias passagens por furtos e tráfico nessa cidade. Diante da confissão deste criminoso, bem como da revelação de onde os televisores estariam escondidos, procedemos a contínuas diligências que resultou na prisão de sua cunhada, a nacional identificada pelas iniciais VCCM, de 20 anos, bem como da namorada deste suspeito, a menor ACM, de 17 anos. Ambas confirmaram que o primeiro suspeito teria chegado no amanhecer do dia com esses televisores e que uma dessas televisões já teria sido vendida para um traficante dessa cidade. Ainda nessa residência dessas duas irmãs, estava um dos televisores furtados e ainda a chave do caminhão da empresa. Nós procedemos de dar a apreensão desses objetos e diante da revelação por parte dessas duas irmãs de qual seria a pessoa recetadora já ter adquirido um desses outros televisores, qual seja esse traficante de iniciais JBR, 40 anos, conseguimos então continuar as investigações, localizar e prender esse traficante de posse deste outro televisor. Além dessa recetação, ele também foi encontrado com entorpecentes em sua residência, também sendo atuado então pelo crime de tráfico. As investigações levaram todo o dia desta terça-feira, logrando o exibir recuperar as quatro televisões furtadas dessa loja, apreender a pessoa que invadiu o estabelecimento com entorpecentes, localizar todos os televisores, apreender as duas irmãs que estavam receptando, guardando esses objetos furtados e ainda culminou ao final das diligências na prisão de um traficante que há muitos meses vinha sendo monitorado e investigado pela Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.